Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos falar de um zagueiro, ouro olímpico com a seleção brasileira, que pode virar reforço do Atlético na próxima temporada. Antes de mais nada, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Você que gosta de ficar por dentro de toda a movimentação do mercado de transferências, matérias exclusivas do seu clube do coração, precisa baixar agora mesmo o novo aplicativo do OneFootball. Além disso, tem cobertura em tempo real da Copa do Mundo, tem melhores momentos em alta definição e até mesmo jogos ao vivo. Não perde tempo, link na descrição, no comentário fixado. OneFootball serve pra Android e OS e é totalmente de graça. Bora falar do Galo, bora falar a respeito do mercado de transferências que parece estar bombando. O Galo, ao contrário do ano passado, quer começar a anunciar os seus reforços antes do início da próxima temporada. Tudo isso porque os jogadores daqui a pouco já vão voltar de férias. O Atlético teve que acelerar o seu planejamento devido à classificação apenas para pré-libertadores. Jogos decisivos já no início dessa temporada. Já anunciou a contratação do atacante Paulinho. Tenta finalizar a novela junto ao Internacional pela liberação do meio-campista Edenilson. Mas a zaga é o grande X da questão. O elenco do Atlético tem a carência de pelo menos mais dois zagueiros. E é exatamente esse o foco do Rodrigo Caetano e a informação do vídeo é exatamente a respeito disso. Primeiro, vou começar com a apuração do meu amigo Lucas Tanaka, que informou lá no seu Twitter que o Atlético já tem acordo verbal com um zagueiro brasileiro. Todo mundo está querendo saber quem é esse zagueiro brasileiro, já que diversos nomes já foram especulados. Eu vou começar a ajudar vocês com essa informação, porque é uma apuração exclusiva do meu amigo Watson Fernandes, que dá conta de que o Atlético está tentando a contratação do brasileiro zagueiro Bruno Fux, que hoje aparece no Transfer Market, avaliado em 1 milhão e 800 mil euros, tem 23 anos. O atleta tem contrata com o CSKA de Moscou até 2025. E o Galo está tentando a liberação do atleta por empréstimo. Essa informação também foi confirmada por outros jornalistas, o que acende a nossa atenção, né? E muita gente já está achando que o Bruno Fux é esse zagueiro que está chegando para reforçar o elenco. Vamos dar uma olhada no que disse o Lucas Tanaka lá no seu Twitter, que também está cobrindo essa informação e a possível chegada do Bruno Fux ao Atlético. O Galo está tentando a contratação do zagueiro Bruno Fux, que está no CSKA e trabalhou com o Kudê no Internacional. Galera, para quem não se lembra, o Bruno Fux foi titular do Eduardo Kudê, quando o técnico do Galo dirigia a equipe do Internacional. E ele chamou muita atenção de um clube russo, que é o CSKA de Moscou, que pagou naquela oportunidade 8 milhões de euros pela contratação do jogador. Porém, lá na Rússia, o Bruno Fux não está tendo tantas oportunidades. Ele, que inclusive foi ouro olímpico com a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2020, não vem conseguindo jogar. Não é por causa de lesão, não é por causa da condição física, uma opção técnica do treinador do CSKA. E o Atlético está de olho nessa situação, já enviou uma proposta, está tentando um empréstimo do atleta até o final da temporada. No final da temporada que vem, se o atleta tiver um bom desempenho, o Galo vai contratar o jogador em definitiva. Não sei se você está percebendo, mas o Atlético começa aos poucos a mudar o seu estilo de contratação. O Galo vai virar sapo na próxima temporada, provavelmente o investidor vai assumir o clube em março de 2023, que o Galo vai diminuir um pouco as contratações de jogadores medalhões, vai diminuir um pouco a contratação de atletas acima dos 30 anos. É claro, tem que ter essa mescla. É muito importante mesclar a juventude com a experiência, mas o Galo já está começando a mudar um pouco. O Galo contratou o Paulinho, jogador novo, estilo seleção olímpica, contratou, contratou ainda não, está atrás da contratação do Bruno Fux, também o Ouro Olímpico, assim como foi o Paulinho, um jogador novo que pode dar um retorno técnico, pode dar um retorno financeiro, e diversos outros nomes que estão sendo especulados, avaliados, e o Galo está no sigilo tentando contratar, tem esse mesmo perfil. Jogadores um pouco acima dos 22 anos, atletas que podem chegar, evoluir tecnicamente, evoluir taticamente e dar um grande retorno para o Galo, tanto dentro de campo e também financeiramente. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do Bruno Fux. Você acha que é uma boa? Você aprovaria essa contratação? Vamos aguardar para ver os desenrolos dessa negociação, mas existe otimismo dentro da diretoria do Galo que o Atlético vai conseguir contratar esse jogador. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Não esquece de comentar aqui embaixo, que deixar o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo, que eu posso voltar a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.